Olá pessoal, professor Juvenal Amorim aqui mais uma vez para trabalhar com vocês e informar e apresentar algumas dicas do uso do Drive e principalmente trabalhando com o Google formulários. Como vocês podem observar aqui, eu estou aqui no Drive do e-mail que eu tenho, sétimo ano português 2021 e nesse Drive tem alguns documentos que eu já salvei e tem documentos também compartilhados comigo. Um desses documentos é uma avaliação final que eu já corrigi, já tem todos os resultados, já deixei aqui aberto na guia, essa avaliação foi criada por mim, coloquei pontuação, 100 pontos, as questões de marcar já tem as alternativas corretas, identificadas e as questões abertas eu já fiz a correção. Existe a opção de, nas respostas, você vai clicar em respostas e aqui aparece, tem um resumo onde tem um relatório que já é criado pelo próprio sistema, as perguntas erradas com frequência, o nome completo dos alunos que participaram, as turmas, que no caso foram duas turmas, todo o relatório já foi gerado. A única coisa que houve de alteração foi a questão de respostas de perguntas abertas, porque você pode sim elaborar uma questão aberta ou duas ou mais de acordo a sua preferência e colocar na avaliação. Eu tenho aqui a seção de perguntas, o resumo é o resumo geral, perguntas é uma por uma e tem o individual. Suponhamos que você queira, vocês estão vendo aqui, a avaliação é a 33ª avaliação feita, aqui já tem o resultado, a pontuação dos 100 pontos, a pessoa conseguiu 55 no total, transformando em nota de 10, seria 5,5, matematicamente falando. O nome da aluna, Yasmin, tem aqui a turma, as respostas que ela acertou, aqui os 10 pontos garantidos, nessa questão aqui houve erro, aí não foi pontuado. Então o próprio sistema já corrige as questões objetivas, onde a pessoa errou e tudo mais. Identificando se houve acerto ou se houve erro. Quando há acerto, verde, esse sinalzinho aqui. Quando há erro, vermelho e o sinal do X. Bem prático, né? Só que teve questões abertas, como por exemplo, eu coloquei aqui para reescrever o texto no discurso, do discurso direto para o discurso indireto, aí eu tive que corrigir depois, aí eu já fiz a correção, né? A aluna escreveu isso aqui, e eu coloquei a sua resposta, será corrigida depois, né? Então, observe que aqui nós podemos fazer a correção, então observe que não foi corrigida ainda, e nós vamos corrigir aqui juntos para a gente aprender como é que mexe com isso. Vamos lá. A questão que está aberta é essa. Nós clicamos Nós vamos em perguntas Vamos lá, para a correção, né? Vamos aqui para a questão aberta, para a gente fazer a correção neste momento. Olha, nós temos aqui A médica perguntou se Joana havia tomado seus remédios, Joana disse que sim, que se sentiria, que se sentia bem melhor Ela tentou transformar, né? O discurso direto em indireto E aqui vale dez pontos Observe que ela até acertou, né? Se Joana havia tomado E Joana disse, que no caso aqui seria respondeu, né? Ela falou que disse que sim, e que se sentia bem melhor, né? E no caso aqui, está quase correta. Então, vamos atribuir sete pontos. Por que sete pontos? Porque a resposta completa seria A médica perguntou A Joana se ela tinha tomado os remédios E Joana respondeu que sim, e que estava se sentindo bem melhor Então, ela quase acertou tudo. Teve algumas falhas pequenas que não comprometem E vamos ver aqui outro ponto aqui, para corrigir, né? Para atribuir pontuação Eu vou clicar aqui também Marcos disse à sua mãe que estava cansado Ela recomendou-lhe que dormisse mais cedo e não ficasse tanto tempo no computador Vai ter que transformar esse discurso aqui, que é indireto, em indireto Vamos ver se ela usou dois pontos, travessão, e adaptou a frase Marcos falou para sua mãe que estava cansado E aí ela falhou Porque teria que escrever Marcos disse à sua mãe Dois pontos, travessão, eu estou cansado E ela recomendou Ela recomendou, dois pontos Dorme, durma mais cedo E não fique tanto tempo no computador Faltou dois pontos, travessão Então, aqui ela reescreveu a frase E não fez adaptação nenhuma Então, a resposta não está correta Então, é zero pontos Não tem ponto nenhum para atribuir Então, gente, a partir desse momento Está pedindo aqui para salvar Vamos salvar porque O resultado lá em cima Já vai aparecer a transformação, né? Porque estava com a pontuação de Como nós vimos aqui em cima De 55 Ou Agora já alterou Para 62 Ou seja, já houve E salvou aqui já Então, quando você corrige a questão Que é aberta Que a pontuação é dada depois Há uma mudança na nota Então, aqui já tem a nota Dessa aluna Yasmin Tá certo? Gente, agora é o seguinte Eu quero imprimir Esse arquivo Como se fosse uma cópia Para que a aluna tenha acesso A cópia em PDF Mas a cópia em PDF Com a pontuação Porque o interessante É já corrigida Se eu mandar imprimir aqui Só para a gente testar O que vai acontecer? Que também vai gerar uma cópia Imprimir ou gerar uma cópia PDF? No caso, vai ter que ter a opção Salvar em PDF Que é o arquivo formado para a internet Se eu pedir para imprimir Vai acontecer o seguinte Não vai aparecer a pontuação E nem as correções das questões Então, essa opção de imprimir Com esse ícone lá É uma opção que não é o que a gente quer Para o que a gente quer fazer A gente quer gerar uma cópia em PDF Ou até imprimir, se for o caso A opção da pessoa Que tenha as respostas da aluna Com a correção Aqui não vai aparecer Observe que aparece Todo o que ela colocou Mas não aparece a correção Aparece o que ela respondeu apenas Não está dizendo se está certo ou se está errado É como se fosse uma cópia Do que ela respondeu Só que eu não quero uma cópia Do que ela respondeu Eu quero uma cópia já corrigida E pontuada toda Aqui não tem pontuação nenhuma atribuída Então, essa opção aqui Seria uma opção apenas para imprimir por imprimir Uma cópia sem correção nenhuma Eu quero uma cópia Aí eu vou cancelar aqui Onde apareça esse resultado Que ela tirou 62 pontos Que apareça as alternativas Se errou ou se acertou Já corrigido Tudo direitinho Em formato de PDF E aí eu tenho que clicar fora Nesse clique fora Vai aparecer a opção imprimir Aí agora sim Vai imprimir o documento em PDF Com todos os dados De que acertou e que errou E a pontuação Então a opção agora é essa Essa é a forma correta Ou adequada De salvar um arquivo Cópia Mas cópia corrigida Com pontuação Para que o aluno Também tenha acesso Você pode salvar no seu drive Ou salvar no seu computador E depois encaminhar para o aluno Em formato de e-mail É trabalhoso sim Eu concordo Mas isso aqui é para a opção Quando você fez uma avaliação Sem pedir o e-mail do aluno Porque se você pedisse O e-mail do aluno Quando liberasse a pontuação Ele teria acesso a essa página E teria que fazer a mesma coisa Que que eu estou fazendo Para imprimir Uma cópia E salvar em PDF O arquivo Ele teria acesso automaticamente Somente a prova dele E faria isso aqui também Esse mesmo procedimento Que eu estou fazendo Agora aqui olha Observe Tem aqui a pontuação Do aluno Da aluna E toda a correção Que foi feita Inclusive A correção Está vendo aqui O que ela acertou 10 pontos Está aqui a pontuação Para ela saber O que ela errou O que ela marcou errado Então ela vai ter acesso A isso aqui Pode até imprimir Se quiser Ou então guardar Como documento Porque chama-se prova Porque é um documento Que prova que ela fez Essa avaliação E aqui tem a correção Que eu fiz E a pontuação Que eu já atribuí Eu não quis colocar feedback Porque eu poderia Colocar uma mensagem Mas deixei quieto E agora você vai A opção de salvar Porque vai salvar em PDF Não vai imprimir Então salva Eu já criei uma pasta Já direcionada Só para a turma Dos alunos da turma Esse documento Vai vir nomeado Nomeado automaticamente Só que aí eu vou acrescentar O nome dessa aluna Estão vendo aqui Que eu já criei uma pasta No próprio Armazenamento Do meu computador Essa pasta Avaliação do 7º ano Trimestre 2021 Primeiro trimestre Aqui já aparece o nome Eu só vou alterar isso aqui Eu vou apagar essa parte E eu gosto de direcionar Que turma é essa Eu vou aqui no documento Para ver qual é a turma da aluna Vamos voltar aqui um pouquinho Para eu colocar a turma correta dela Eu não memorizei Eu não memorizei A aluna se chama Deixa eu só dar uma pausa aqui Sétimo D A aluna Vamos ver aqui É Yasmin E ela é da turma Sétimo C Yasmin Sétimo C Então eu vou digitar aqui Turma C Yasmin Então eu estou salvando Já identificando o nome dela Para ficar mais fácil Para enviar Pronto Eu salvei o arquivo Da aluna Da forma que ela pode visualizar A correção completa E a pontuação É importante Que a gente saiba Desses truques Porque muitos vão Para imprimir Com esse ícone aqui E só imprime A resposta pura E para imprimir A resposta completa Tem que clicar fora Na área de trabalho Aqui nessa área Fora E pedir para imprimir E salvar É dessa forma Que a gente usa Esse mecanismo Aí eu continuo 34 Aí a próxima pessoa Para fazer a correção Que é outro aluno Eric Luan Seguindo o mesmo procedimento As questões que estão abertas Ainda não foram corrigidas Ou foram corrigidas Porque são muitas turmas Olha aqui Ele não respondeu nada Com nada Está vendo? Ele só digitou letras normais Então A gente vai colocar o que? Zero Para saber que foi corrigido Vamos ver se o outro Aqui também Ele não conseguiu Também responder Aí Zero E aí está pedindo Para salvar Aí eu salvo as alterações Se eu quiser Colocar aqui A pontuação dele Foi quanto? Ele foi 50 e 100 pontos Então não respondeu Colocou Digitou alguma coisa ali Só para que A pergunta é obrigatória Tem que digitar alguma coisa Para enviar as respostas Não conseguiu fazer Não lembrou o assunto E aí agora Já que eu salvei Eu vou imprimir também Imprimir Por fora Para salvar um arquivo em PDF Do mesmo procedimento Que eu estou fazendo Com a outra pessoa E vai aparecer aqui Os dados Da correção Inclusive Ele vai perceber lá Que a questão Que ele só colocou Letras comuns Está como zero É um sinal Para que o professor Olhou e observou Que ele precisa saber É importante Que mesmo que o aluno Não responda a questão A gente dê esse retorno Para ele saber Que foi olhado Avaliado pelo professor Assim como uma avaliação Normal Manual A gente faz isso Demora um tempinho Para gerar o arquivo Vai depender da internet Quando está lenta Acontece essa demorinha Mas lembrando Que já dá o arquivo Todo preparado Para apenas salvar Então esse é o último arquivo Olha só É o 34 Ele tirou 50 pontos E 100 E a gente vai fazer O mesmo procedimento De Eric Luan Eric Luan E ele é da turma C Então vamos lá Salvar do mesmo jeito Eu estou salvando Tudo numa pasta Mas eu coloco os dados No final eu modifico O sétimo C Eric Luan Observe que a gente está Salvando uma cópia Em PDF Que é o arquivo Mais utilizado Que é importante Que os alunos Tenham acesso A uma cópia Da avaliação Que eles fizeram online Sétimo D Ou sétimo C Eric Luan Pronto Estou salvando aqui Então o arquivo Já está em PDF Foi salvo Uma cópia Pronto gente É isso que eu tenho Para passar para vocês Esses recursos Do Google Formulários Que nós temos no Drive E vamos juntos Cada vez mais Dominando a tecnologia E os recursos São vários Cada dia a gente Descobre um recurso novo Um abraço a todos Fiquem com Deus E vamos lá E vamos lá